Cansados de conviver com lama, poeira, falta de iluminação e com valão de esgoto, os moradores de Patorá pedem melhorias para a comunidade. Há três anos algumas ruas do bairro foram pavimentadas, mas o entorno não, segundo a moradora Dona Maria. As ruas sem pavimentação, somado a falta de iluminação pública e a grande quantidade de mosquitos, devido a uma vala de esgoto a céu aberto em frente a sua casa, tem causado revolta a todos os moradores. Ela explica que a própria comunidade resolveu, aos poucos, colocar manilhas na vala para ver se melhorou um pouco a situação. O morador construindo sua residência e manilhando. E eu vou fazer a mesma coisa, vou apertar, tirar da onde que não podia tirar, que é da alimentação, do remédio, que eu tenho problema de saúde, para a gente fazer tudo isso e ver se algum dos moradores também consegue fazer isso. Em 2014, a comunidade fez um abaixo assinado e protocolou na CODEG, solicitando a iluminação pública para a rua Itabira, onde Dona Maria mora. Inclusive, ela conta que a própria moradora resolveu improvisar um poste para ter acesso à energia elétrica. Dona Júlia mora no local há 13 anos e conta que a região também não tem rede de esgoto e local de recriação para as crianças. Ela pede providências aos órgãos responsáveis. Todo ano tem a descida do rio para fazer limpeza, mas durante o resto do ano é tudo jogado no rio, dejeto, esgoto, fossa, pia, tudo. Com relação ao pedido de pavimentação, a Secretaria de Obras informou que não há previsão de asfaltamento de novas ruas no bairro. No que se refere à falta de iluminação, a Prefeitura pediu que o morador ligue para o número 33615592 e informe o problema. Já com relação ao Valão, fomos informados que o Centro de Controle de Zoonoses faz o controle a cada 15 dias com larvicida para o controle de mosquito e que o carro fumacê também passa no bairro. Já a Cezan disse que busca recursos para a implantação da rede de esgoto no bairro, mas não há previsão.